Música Boa noite gente linda, tá começando mais um Clube Mix aqui na Mix TV, comigo Lord F, The Only One Chega mais, que tá só começando a minha, a sua, a nossa noitada de sábado E as mensagens gente, tô adorando, continuem mandando lá na hashtag Clube Mix TV ou pelas minhas redes sociais, fiquem ligados, I am the Lord F E hoje está começando o Lord F Christmas Special, uma série especial de Natal, de programas especiais natalinos que eu vou produzir aqui Pra vocês sentirem essa energia dessa época mágica que eu tanto amo o Natal E gente, quem acompanhou o Clube Mix ontem viu que eu fui comprar a minha árvore de Natal com a minha irmã, toda aquela jornada natalina né Hoje eu estou um pouco aqui assim, enrolado sabe, para poder montá-la Mas ainda bem que eu tenho a ajuda de vocês aqui no Clube Mix Para montar tudo devagarinho, bonitinho, a gente chega lá unidos A união monta a árvore Gente, DJ, solta o som que o Clube Mix começou Ah, que bom que voltamos gente, eu tô separando aqui uns enfeites já pra colocar na árvore Agora vamos à árvore Será que tem alguém pra me ajudar a montar a árvore aí produção? Não, sozinho eu não consigo fazer nada gente, a árvore é muito grande, ela é difícil de fazer Não, mas tem até enfeite de comida gente, eu não consigo colocar tudo isso, ela é grande Não gente, assim fica difícil, vocês tem que me ajudar pelo amor de Deus Enfim, DJ, solta o som aqui que eu vou ter um papinho O que é que é a minha produção? The music can never stop, never stop the music, solta o som Voltamos gente, e olha, vocês estão vendo o tanto de coisa que tem aqui pra montar Eu não consigo fazer nada sozinho, não consigo montar isso sozinho Sozinho a gente faz algumas coisas, como tomar banho por exemplo né Às vezes toma banho com alguém Enfim, eu consegui a ajuda da minha irmã Fernandinha Palmas para ela gente, vem cá Fernandinha, ela vai nos ajudar a montar nossa árvore de Natal Olá, tá preparada? Tô Mãos à obra Uhul, é isso aí DJ, solta o som que a música não pode parar Já voltamos gente, calma aí que a árvore não tá pronta Vamos com mais uma música que é o tempo certinho dela ficar pronta Solta o som DJ Voltamos gente, enquanto isso eu tava aqui montando a minha árvore Falta algumas decorações, mas já tá ficando linda, vocês não acham? Ai, eu tô toda enrolada aqui, mas eu vou me desenrolar Mas não tem problema, ainda faltam as luzinhas de cores Por exemplo, amarela, azul, verde, vermelha Falando em cores, vamos agora com aquele que tem uma cor aqui também DJ Tiesto com Red Lights Solta o som DJ Voltamos gente, finalmente minha árvore está pronta e linda Queria agradecer a ajuda da minha irmã Fefe aqui pra me ajudar a ficar linda assim Agora falta o gran finale de minha árvore de Natal Saca só DJ, solta o som que a música não pode parar Voltamos gente, mas infelizmente o Clube Mix de hoje acabou Aproveitem que estamos nessa época de Natal e façam bem, não importa quem Enquanto termino aqui a minha decoração Porque vocês sabem né gente, eu só montei a árvore, falta o resto da casa Semana que vem a gente tá de volta com mais Clube Mix Beijo, amo vocês Beijo, beijo